Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o caso, na aula de hoje a gente vai ver associação série, paralelo e ponte de Winston, tá certo? Vamos começar aqui com associação em série, tá? Uma associação série aí para você reconhecer em exercícios, tá certo? É uma associação tal que um resistor vai ligado atrás do outro, tá? Só que tem uma peculiaridade, se eu tiver uma situação aí, tá certo? Tem esses resistores aí todos ligados uns atrás do outro, se eu pegar um lápis e acompanhar, tá? O circuito com esse lápis, esse circuito não pode apresentar nenhum desvio, então eu tenho que necessariamente passar por todos os resistores do meu circuito, sem conseguir me desviar, tá certo? Se eu conseguir fazer isso, tá? Se eu conseguir passar por todos os resistores do meu circuito, sem existir nenhum desvio, essa associação vai ser uma associação série, tá bom? E o que que acontece na associação série? A associação série mantém a corrente elétrica, então se no resistor R1 passa uma corrente 1, no resistor R2 passa uma corrente 2, no resistor R3 passa uma corrente 3, e no resistor equivalente RS passa uma corrente I, eu posso dizer para vocês que na associação série, a corrente I é igualzinha a corrente I1, que é igualzinha a corrente I2, que é igualzinha a corrente I3, tá? Essa corrente ela é de mesmo valor e ela é simultânea, tá certo? Você tem corrente passando em R1, tem corrente passando em R2, tem corrente passando em R3. Se não tiver corrente passando em R1, nem em R2, nem em R3 vai ter corrente passando também, tá bom? Então, é assim que funciona, por exemplo, o interruptor do seu quarto com a lâmpada do seu quarto, tá? Quando você aperta o interruptor, você coloca a tensão na lâmpada, tá? Passa a corrente pelo interruptor e pela lâmpada. Quando você abre o interruptor, a corrente para, tá certo? E a lâmpada apaga, beleza? Então essa é a associação série. E se a corrente é a mesma, tanto no resistor equivalente quanto nos outros resistores, a tensão não. A tensão U, S, que vai ser a tensão que vai estar justamente na... A tensão U, S, que é essa aqui, da associação série, vai ser igualzinha. A tensão U, 1, mais a tensão U, 2, mais a tensão U, 3, tá? Se o S é igual a 1, mais o 2, mais o 3, o que é que a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar que U é R vezes I, tá? Então o S é 1 mais o 2, mais o 3, só que U é igual a R vezes I, tá ok? Então, substituindo U igual a R vezes I, aqui, 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 aqui e aqui, eu vou ficar como? Eu vou ficar... Vou fazer aqui. Que R, S, vezes I é igualzinho a R, 1, vezes I, 1, que vale I. Mais R, 2, vezes I, 2, que também vale I. Mais R, 3, vezes I, 3, que também vale I. Agora, esse I é igual para todo mundo aí, então eu posso cortar, tá legal? Tira aqui em evidência, vai ficar I que multiplica R, 1, mais R, 2, mais R, 3. Corta com esse I aqui. Então, abreviando essa passagem aí, a gente vai ter que R, S é igualzinho a R, 1, mais o R, 2, mais o R, 3, tá? Então, essa aqui é a formulinha para encontrar o resistor série, quando você tiver uma sucessão série aí, tá bom? Deixa eu fechar esse negócio aqui, que ficou bem bonito. Tá legal? Bom, para associação paralelo, eu vou ter uma caracterização da ligação dos resistores dessa forma, tá legal? Então, todos os resistores são ligados nos mesmos potenciais. Quer dizer, se esse resistor R1 é ligado nesse fio de cima, tá? Nesse fio aqui de cima e nesse fio aqui de baixo, o resistor R2 também, o resistor R3 também. Eu tenho o mesmo fio, tenho o mesmo potencial. Então, esse fio aqui embaixo tem um potencial. Esse fio aqui em cima tem um outro potencial. Só que todos os resistores estão ligados na mesma diferença de potencial, tá? Quando eu estabeleço aí qual é o resistor equivalente, então, essa associação aí é equivalente, tá? Aqui, há um lindo resistor paralelo, tá? Então, eu vou ter aqui a ligação de um resistor. E eu vou chamar esse resistor aí de resistor. paralelo, tá bom? Então, o paralelo pra gente vai ser isso, tá? Aí em cima, a corrente elétrica na associação série é a mesma. Aqui embaixo, não. A correntinha vai ser a mesma, tá? O que vai ser a mesma vai ser a tensão elétrica. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu vou ter aqui que a tensão U é igualzinha a tensão U1, que é igualzinha a tensão U2, que é igualzinha a tensão U3, tá? Então, a tensão é sempre a mesma. E o que é que eu tenho que lembrar pra poder resolver essa brincadeira? Que a corrente elétrica é tensão elétrica dividida pela resistência. E o que eu vou fazer? Eu vou aplicar U é igual a R vezes I, tá certo? E no lugar do I, eu vou colocar essa coisa, tá? Então, se eu tenho que U é igual a U1, que é igual a U2, que é igual a U3, tá certo? Eu posso usar que I é igual a U sobre R aí, tá? Outra coisa que a gente tem aí é que as correntes não são iguais. A corrente na associação paralela não é constante, tá bom? Então, eu vou pegar aqui um negócio de fazer corrente. A corrente na associação paralela vai ser igual a corrente I1 mais a corrente I2 mais a corrente I3, tá bom? E se a corrente é U sobre R, como é que fica isso? Então, eu vou trocar a cor aí, porque essa amarela está muito ruim de ver. Vamos escrever aqui que o I paralelo, que seria o U dividido pelo R paralelo, vai ser igual a U1 sobre R1, mais o U2 sobre o R2, só que o U2 também vale 1, mais o U3, que também vale 1, dividido pelo R3. Então, se você tira o U em evidência, o U vai ficar multiplicando 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, finalmente, eu vou ter o quê aqui? Eu vou ter aqui 1 sobre o resistor paralelo, vai ser igualzinho a 1 sobre R1, R1 mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, é igualzinho. Essa aqui é a formulinha para a gente poder calcular resistores em paralelo, tá? Só que aí eu tenho duas, dois atalhos, vamos dizer assim, certo? Dois atalhos. O primeiro atalho é quando resistores iguais são associados em paralelo, tá? Tá bom? Então, assim aí, ué, aqui eu tenho o meu R1, aqui eu tenho o meu R1, aqui eu tenho o meu R2, R2, aqui eu tenho o meu R3, aqui eu tenho o meu Pralala, e aqui eu tenho o meu Rn. Tá legal? Muito bem. Então, eu tenho aqui uma associação de resistores em paralelo, onde todos os resistores são iguais, tá? Então, no lugar de eu ter 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, R2, eu vou dizer que o R1 é igual ao R2, que é igual ao R3, que é igual, a Tralala, que é igual ao Rn. Todo mundo é igual. Então, nessa formulinha aqui, ó, ia ficar 1, ia ficar 1 sobre o resistor paralelo, igual a 1 sobre R1, que vale R, mais 1 sobre R2, que vale R, mais 1 sobre R3, que vale R, mais, o Tralala, Tralala, mais 1 sobre Rn, que vale R. Quantas parcelas tem essa soma aí? Tem N parcelas, porque eu tenho N resistores, tá? Então, aqui eu tenho N parcelas. Se eu tenho N parcelas aqui, 1 mais 1, 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, N vezes, essa coisa aqui vai ficar como? Essa coisa aqui vai ficar da seguinte forma, tá? 1 sobre o resistor paralelo é igual a N sobre o valor de um dos resistores. Então, inverte do lado esquerdo e inverte do lado direito, tá certo? O R paralelo vai ser o valor de um dos resistores dividido pelo número de resistências. Essa fórmula aqui é um atalho para aquela grandona ali, tá? Quando ela vale? Quando todos os resistores são iguais, tá bom? Então, essa aqui vale para para resistores iguais. Pronto. Essa fórmula agora vale para resistores iguais. Agora, se eu tiver só dois resistores ligados em paralelo, eu também tenho um atalho, tá? Se eu tiver só dois resistores em paralelo, tá? Então, essa daqui é quando eu tenho todos iguais. Agora, se eu tenho dois resistores em paralelo, como é que eu vou ter? Eu vou ter aqui um resistor, um paralelo com o outro resistor. E aí, eu vou ter aqui o valor de R1 e aqui o valor de R2. Tá ok? Eles são diferentes, mas só são dois. Tá legal? Atenção, é a mesma. Tá? Então, como é que a gente calcula isso? A gente calcula isso da seguinte forma. 1 sobre o resistor paralelo vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre o R2. Então, se você não sabe quanto é R1, não sabe quanto é R2, mas eles são diferentes, o mínimo entre R1 e R2, você pode dizer que é o produto. R1 vezes R2. Então, vai ficar 1 sobre o resistor paralelo é igual... Embaixo aqui, eu vou ter R1 vezes R2. Agora, R1 vezes R2 dividido por R1 dá R2. mais... mais... porque aqui está somando. R1 vezes R2 dividido por R2 dá R1. É bonitinho. Só que é 1 sobre R. Então, tem que fazer o... o inverso aí. Tá? Então, vai ficar o R paralelo é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, essa aqui é a famosíssima produto pela soma. Tá? Quando eu posso usar produto pela soma? Quando eu tenho dois resistores ligados em paralelo. Em paralelo. Quando for em 3, posso fazer R1 vezes R2 vezes R3 dividido por R1 mais R2 mais R3? Não, não pode. Tá? Dá errado. Tá? Se você tiver três resistores você vai fazer pela fórmula original ali. Por essa fórmula aqui. Tá bom? Você não pode fazer essa bobagem que eu falei aí não. Tá? Isso aqui só vale para dois resistores. Tá? Vamos utilizar aqui. Só vale para dois resistores. Pronto. Tá bom? Muito bem, pessoas. E e a ponte de Winston? Que eu prometi. A ponte de Winston é uma situação bastante interessante. Como é que é o esquema da ponte de Winston? É assim. Você tem quatro resistores em ponte. Tá? Vou pegar aqui. Muito bem. Então a gente coloca aqui um resistor que vale R1 um resistor que vale R2 um resistor que vale R3 e o resistor que vale R4. Tá? Aqui a gente vai colocar o nosso galvanômetro e o galvanômetro. O galvanômetro é um equipamento que mede corrente muito, muito sensível. Tá? E finalmente aqui a gente liga a nossa fonte de tensão. E vou pôr mais pra cá. pronto. Tá certo? Então eu tenho essa situação. Quando eu tenho esse galvanômetro indicando uma corrente zero significa que essa ponte de Winston está equilibrada. se o galvanômetro indica zero equilíbrio eu vou ter equilíbrio o camarada muda isso. Tá? Como assim? Se você inverte R3 e R4 aqui se esse aqui virar R4 e esse aqui virar R3 então vai ficar R1 vezes R4 R2 vezes R3 por isso que precisa tomar cuidado. Tá? Não decora com R1 R3 R2 R4 Tá certo? Agora sim que a cruzada esse vezes esse é igual a esse vezes esse sempre cruzado. Tá bom? Vou deixar apagar isso aqui pra esse trance ficar bonitinho. Pronto. O exercício vai tratar também de uma ponte de fio. Então eu tenho dois resistores desses daí substituídos por fio. Tá? Então se eu tiver uma ponte de fio legal? Ponte de fio eu vou por aqui e vou ligar um fio aqui. Aqui no fio eu vou colocar um slider. O slider ele consegue escorregar em cima do fio fazendo contato com esse fio. Tá certo? E finalmente aqui a gente fecha a bateria. Então esse aqui tá fechado com esse aqui. A gente vem por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui coloca a bateria e por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui o resistor o resistor R1 o resistor R2 aqui eu tenho o resistor R3 que é essa parte do fio aqui e aqui um resistor R4. Tá? Se eu tenho o galvanômetro em equilíbrio eu ainda eu ainda vou ter o que? Eu ainda vou ter R1 vezes o R3 é igualzinho a R2 vezes o R4. Tá? Muito bem. O R1 e o R2 são fixos só que o R3 e o R4 são fios. Então eu vou trocar isso aí pela segunda lei de Ohm. Vai ficar R1 vezes L3 vezes o Rho dividido pelo A é igual ao R2 vezes o L4 vezes o Rho dividido pelo A. que é comprimento Rho vezes a área e é dividido pela área. Tá bom? Então a área é a mesma para o fio porque o fio é o mesmo e o comprimento também. Então a área e comprimento com a área e comprimento eu corto. Tá? Então o que é que sobra aqui? Sobra o seguinte o resistor R1 vezes o comprimento do fio 3 é igualzinho ao resistor R2 vezes o comprimento do fio 4 tá? Então eu tenho a substituição dos resistores pelos comprimentos dos fios por quê? Porque eles são proporcionais tá bom? Então vai aparecer aí exercício para fazer desse jeito aqui eu tenho o comprimento L4 e aqui L4 e aqui eu tenho o comprimento L3 tá? Eu vou fechar essa coisa aqui que essa aula ficou bem legal só que ela ficou mais alta do que a larga tá bom? E vamos salvar isso tá? Então vou me despedir de vocês aí desejando que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês tchau tchau Tchau